Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Dime que não jogaste comigo. Por supuesto que não jogué contigo.